Você achou que ia rolar um fade-out, né? Achou? Achou que ia rolar um fade-out, mas não ia rolar, porque aqui é feito prático. Feito prático, era camiseta. Camiseta, inclusive, do LaFenix. Tudo bem? Eu precisei começar antes, falando um pouquinho pra vocês o que vai acontecer daqui a pouquinho. Esse aqui é um vlog. É um vlog, quinta-feira, dia de vlog. Segunda-feira, às 10h30 da manhã, sai o vídeo, que é um gameplay. E toda quinta-feira, às 3h30 da tarde, sai o vlog e eu babei. Não sei se foi aquela babinha nojenta. Coisa horrível. Mas é a vida, sei lá, vi. Desfocando. Não tomei o meu remédio. Por isso que eu tô desfocado. Eu tô meio gripadinho, assim. Gripadinho não, tô com um negócio... Sabe quando fica na garganta? Tu sente? Esquisito. Bem, o foco da parada de hoje é o seguinte. Por que eu precisei falar com vocês? O que vai acontecer? Vocês viram no vlog da semana passada que eu tive muita dificuldade e muitos problemas pra editar os vídeos das entrevistas de tanto do... Quando a gente começa a gravar é sempre assim, né? Voltando. Eu tive muita dificuldade pra gravar as entrevistas que eu fiz com o Charlie Hannan, do Rei Arthur, o protagonista, o Rei Arthur em si, e a galera, né, o elenco do filme O Rastro. Todas que foram feitas em São Paulo, já tem um tempo até, que isso saiu. Já era pra ter saído muito antes. Eu tentei fazer, mas eu não consegui. Meu celular vai apitar. E vamos aceitar essa... Caraca! Jesus! Ok. Fiquei nervoso até, fui preocupado quando toca, né? Fica... Fica preocupado. Mas o lance foi o seguinte. O meu computador, ele não aguentava a... Ele não aguentou a qualidade dos vídeos que o pessoal, na hora de fazer as gravações, eles mandam pra você. Eu já expliquei rapidamente no vlog anterior, mas eu vou dar um pouquinho mais de detalhes agora. Como é que funciona uma junket, essas entrevistas? Você vai pra um local onde tem vários jornalistas, várias pessoas sérias, e eu, e você chega pra gravar e você já entra numa sala que tá totalmente preparada. Então eu não levo meu equipamento pra gravar. Lá você já tem o equipamento do pessoal da produção, que grava a parada pra você. E eles gravam uma qualidade muito, muito boa, cara. O que é muito legal, facilita muito a vida das pessoas que estão preparadas. Porque eu, cara, não tenho... Meu computador, ele não aguenta a qualidade dos vídeos que rolaram aqui pra editar. Que eles me mandaram. Eu não sabia disso. Então, eu tive um mega problema, cara. Meu computador travou, eu tive que comprar memória RAM pra ver se melhorava, não adiantou. Depois eu tive mais problemas de configuração. Cara, foi muito difícil, tanto que eu fui lá no Musterfaga pra tentar editar. Editei lá quando eu cheguei aqui, cara. O arquivo estava corrompido, velho. Bem, não era pra rolar na época, cara. Era só pra dar esse banho de água fria, eu achando que eu ia fazer um mega conteúdo em cima da hora. Publicar na hora da saída dos filmes e o caramba. Pô, foi uma mega parada que eu achei que fosse ficar muito maneiro e não foi porque eu não tava preparado. O meu, tecnicamente, eu não tava preparado pra fazer. Nem profissionalmente. Eu já fiz algumas configurações, eu já acho que o meu computador agora tem capacidade pra pegar, pra editar esse material. E eu vou falar assim, porra, mas é leve. É leve se você não tem um 486. Né, porque um com 486 não dá pra editar. Lógico que eu não tenho um 486, porra. Mas, o meu computador, ele não é um computador topzera. Tudo que eu jogo no PC, inclusive, eu jogo no mínimo, ou na Mega Gambiarra, eu aperto o botão turbo dele pra rodar os jogos. Bem, mas nesse caso não rodou. Então, a primeira entrevista que vai rolar é a entrevista com o Charlie Hanna, do Rei Arthur, que é logo agora que vai começar. E, em seguida, vem a entrevista do Rastro, que eu consegui entrevistar o elenco com mais tempo, com mais tranquilo. Foi uma entrevista muito mais à vontade do que a entrevista do Charlie Hanna. E rolou uma parada muito ruim pra mim. Ruim não, mas rolou uma dificuldade pra mim, porque na hora que eu fui fazer a entrevista, eu calei de falar minhas perguntas pro pessoal da produção. E, obviamente, minhas perguntas foram vetadas. Então, assim, eu fui vetado. Ele falou assim, pô, cara, não faça as perguntas não, melhor não fazer, melhor não fazer. Eu tinha seis perguntas pra fazer, dentro de uma historinha que eu ia contar, com as perguntas que eu achava que ele fosse entrar. Obviamente, eu não ia dar tempo, porque são nem três minutos direito pra entrevistar. Quando eu entrei na sala, eu não tinha mais pergunta pra fazer, eu não sabia o que eu ia perguntar. Então, eu entrei, quando ela falou não pode fazer, me chamaram pra entrar. Eu falei, e agora, velho? E a entrevista é em inglês. Cara, foi surreal. Eu entrei, fiz a entrevista, perguntei algumas coisas que eu achei que na hora vieram na cabeça, mas o que eu queria realmente perguntar, a historinha, não consegui colocar. Ou seja, aprendizado, né? Tipo, tenho que adaptar minhas perguntas. Não era nada demais, não eram perguntas nada muito pessoais, mas fugia um pouco do escopo, como era a minha primeira vez fazendo uma junket internacional. O pessoal ficou preocupado, sacolé, não sabe como é que eu vou me comportar, que tipo de condição, sei lá. A gente tem os motivos dele e o que é isso mesmo, cara. Vamos preservar o trabalho de cada um. Então é isso. Bem, fiquem agora com a entrevista do Rei Arthur. Peço desculpa se não ficou tão legal, mas estamos começando aí a parada nova. Vamos ver como é que fica. E logo em seguida vem a entrevista do Rai. Talvez fique um pouquinho maior esse vlog, mas, por favor, veja até o final. E depois me diga o que você acha que eu posso melhorar, o que ficou bacana, o que não ficou, não sei o quê. Sabe, considerando já os tópicos que eu falei aqui, obviamente. E é isso. Então, Charlie Hunnan. O homem mais bonito da Inglaterra, velho. Impressionante. Mais bonito que o Pierce Brosnan. Nem sei se ele é inglês, acho que sim. Você quer a proposta? Essa é a sua proposta. O homem que tirou a arma de ação. Beleza, seu reino-nado. Olá, Charlie. Ficou de conhecer você. Ficou de ver você também. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou um grande fã dos seus filmes e do Jack Stellar. Obrigado. Sons de Anarchy. Agora, você era um membro de motocicleta, um membro de gangue, um piloto gigante, e agora você é o reino. Claro. Qual é o sentimento de ser reino agora? Você sabe, é interessante. Foi um ano muito bom para mim, o ano que eu fiz esse filme. Um, porque eu consegui fazer isso, que foi um grande escala, muito action orientado. Muito emocionante, em que eu consegui trabalhar com um dos meus favoritos filmes, Guy Ritchie. É, eu me senti, como se senti a outra nível em minha carreira, que eu fui finalmente... Eu, eu mei, Sons de Anarchy foi uma ótima experiência para mim. Mas, você sabe, um, a lot do filme que eu fui fazer, um, até o momento, foi um trabalho que eu consegui fazer. Não foi realmente representante do trabalho que eu necessariamente queria fazer. E então, esse ano, quando eu fiz King Arthur e Lost City of Z, back-to-back, that felt like a, a, a very satisfying, um, sort of evolution in the type of work that I was doing. I know that King Arthur, Arthur, is a, is a, a very important inspiration on your career to, to become an actor. What is the experience of, to be the greatest legend of England? The, the guy who represents the, the independence of England, the, the unification of England to you as an Englishman? You know, and that would have probably been quite intimidating if I thought about it in those terms. Uh, I really, more than anything, this was an opportunity to put out a message that I, I really believed in. Because the, ultimately, the message for me of this film is that anybody is capable of doing anything. You know, we, we sort of tell ourselves that we, that there's limitations on us and that we have a sense of inadequacy. I mean, that's the whole journey that Arthur goes on. You know, he's presented with this grand destiny and said that he gets, finds out from being a regular chap, just like you or I, being told tomorrow that we were the King of England or the King of Brazil, whatever the case may be, and how terrified we would be at that, at the prospect of that and how we would feel a great sense of inadequacy. You know, and so you get to the message that I talked about, that ultimately, if you believe in yourself enough, anybody's capable of doing anything. Maybe I want to be a knight, one day. Yeah, okay, well, good luck. Man, nice to meet you. Thank you, my man. Nice to meet you. Did you see everything you needed to see? Oh, my God. Pois é, não, a galera que tá falando que é bom, e eu sou um cagão, cara, gigante, assim, pra vocês terem noção, eu comecei a assistir filme de terror de verdade ano passado. Comecei a fazer uma listinha pra mim dos filmes que eu tinha que assistir pra poder me tornar um cagão. Então pode preparar o papel higiênico. Velho, eu fiz a experiência viar lá. Fralda é uma boa solução. Caraca, essa experiência é bizarra. Cara. Tá tremendo, ai, tadinho. Eu tomei um sustinho, eu sou muito cagão. Não, tô bem, tô bem. Primeiro pra galera conhecer vocês, JC Leander, fazer umas perguntinhas rápidas pra saber mais ou menos a índole de vocês. Super Mario ou Sonic? Super Mario. Super Mario. Super Mario. Caraca, ninguém gosta de Sonic, só eu. Eu gosto de Sonic, sim. Eu gosto de Sonic também mesmo. Mas é que Super Mario, porra, sacanagem, sacanagem. Super Mario. Super Mario. Super Mario. Batman ou Superman? Batman. Batman. Não sei. Isso define caráter. Batman. Ai meu Deus, que tempo. Não, eu só pra tirar a pessoa. Acho que Batman também, eu vou de Batman. 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 Fred Krueger ou Jason? Fred. Ai, não sei. Puta, aquele cara que vai no teu sonho e você não se livra nunca mais, bicho. Você não tem um reposo. É, você não tem um cara, né? Fred Krueger. Jason. Jason. Boneco Chuck, você quer de Natal um boneco do Chuck ou o Fofão com a Adaga? Lembra aquela história aí do Fofão com o Fofão com a Adaga? Tem que escolher. Vocês não foram bons meninos e vocês têm que escolher. É o Chuck ou o Fofão com a Adaga? Acho que é porque é Fofão com a Adaga ali, olha só. Fofão com a Adaga. Tá, Fofão com a Adaga também, é. Chuck. Ah, o Chuck. O Chuck. É, com certeza. A brincadeira do copo ou o compasso? Ai, eu detesto os dois. Eu já brinquei disso. Cara, eu fui brincar disso uma vez, de compasso, no colégio, no recreio. É, o copo, é. Acabou a luz do colégio inteiro. Ou só culpa, né? Eu fiquei, olha, não sei o que foi. Mas eu entrei num pânico, porque eu falei, nunca mais eu brinco dessas coisas na vida. Compasso? Aqui, você segura o compasso para as letrinhas, para encontrar a parada. Ah, tá, tá. Todo mundo brincava nesse copo. Cara, eu acho as duas muito assustadoras. É, assim, eu tenho mais medo do copo. Eu sempre tive medo quando eu era criança, porque, sei lá, não ficava com o dedo, eu não sabia se a pessoa, sabe, se aquilo não era verdade, se aquilo não... Eu sempre acreditei. É, e aí eu ficava tipo, cara, se isso for verdade, meu Deus. Meu Deus, eu saía da sala, não foi brincar não, foi morrer, cara, lá fora. Não para de chorar. Não tem ninguém aqui. Agora ela está sempre aqui. O medo, ele tem duas reações básicas. A fuga ou o confronto. Vocês se encaixam em qual perfil? Puta, depende da situação. No confronto? Eu acho que eu sou mais do confronto também, mas às vezes eu fujo. Depende, se for um tubarão, eu acho que eu fujo. Mas, é, assim, depende da situação, assim. Mas eu acho que o medo é um sentimento de proteção, né? Também, você tem isso por um, por um, por um, você tem medo, ameaça, proteção, né? Eu tenho fascínio pelo medo, assim, sabe? Mas eu aprendi a ter. Tive até uma história rápida. Sim. Que uma, tinha uma empregada de um amigo meu, que ela foi fazer lá, aquela, um ritual para virar mãe de santo. E ela ficou lá um mês, com o cabelo raspado, né? Aí, quando ela volta, o cara estava na minha casa, aí o pai dele liga e fala assim, cara, João, não eu, outro João, vem pra cá, porque a Rose está com um santo. Que isso? Aqui, e o santo só vai embora se você vier aqui e ela quer falar com você. O santo chamou você. O meu amigo. Aí ele fala assim, João, vamos, pelo amor de Deus, vamos comigo lá. Eu falei assim, nem fudendo. Você vai começar a falar grosso, eu vou sair correndo, não vai rolar. E eu fui. Foi do cacete. Foi uma experiência. Você foi, enfrentou a parada? A gente dançou junto, em volta. Era uma criança. Sim. Era o espírito de uma criança, mas foi assustador. Caraca. O medo, ele é uma coisa muito pessoal, né? E quando vocês se propuseram a fazer o filme, eu queria saber de vocês, quando vocês entraram, por ser algo íntimo, a experiência de fazer um filme de terror, eu queria saber o que vocês tiveram que deixar pra trás, ou abraçar, pra entrar no personagem, ou entrar na história. Olha, eu, na verdade, eu tive que deixar nada pra trás, a não ser a minha família. Eu me larguei durante um ano, entendeu? Mas não tive, foi, eu abracei de corpo e alma mesmo o projeto e o medo coletivo, né? A gente tava até falando que o grande medo coletivo é o medo de hospital público, é o medo de não ser atendido, é o medo de morrer na fila, é o medo de, entendeu? Eu acho que esse é o grande pavor da galera e foi através desse pavor aí que a gente se agarrou pra construir o nosso terror, né? Ó, imagina que vocês foram pro inferno. Fizeram alguma coisa ruim, não vamos entrar nos detalhes, nem a gente tá pra jogar. Fizeram uma coisa errada, muito ruim e foram pro inferno. E aí, chegando lá, tinha um desafio do capeta. Cara, vocês, pra sair daqui, pra tentar de novo a vida, vocês têm que ser alguma entidade pra terrorizar as pessoas. Que entidade vocês seriam? Uma entidade? Uma criatura... Uma criatura do... Peraí, pra aterrorizar as pessoas? Pra fazer maldade no mundo. Jesus. Jesus não é uma criatura. É, não. Não, 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 não. É, não, 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 não Obrigado.